E o Corinthians desencabulou, 4 a 2 no comercial de Ribeirão Preto, o primeiro gol do Corinthians foi de falta, Sócrates bateu na ponta esquerda e o goleiro acabou portando pra dentro, Corinthians 1 a 0. O comercial empatou com Vander, ele recebeu a bola na entrada da área e mendou de pé direito, 1 a 1. Corner da direita, o Ilcinho bateu e a bola ficou pra Sócrates, Corinthians 2, comercial 1. Novo empate no comercial, boa jogada de Motoka, que deu a Jarbas e daí a Miguel, chutou forte, comercial 2, Corinthians 2. Lançamento de Sócrates para a área, Toninho marcou de virada e o Corinthians passou a frente de novo, 3 a 2. José Maria carregou pela direita e tocou pra Sócrates, ele driblou 2 e foi derrubado pelo goleiro, pênalti. Quem bateu foi Sócrates, final, Corinthians 4, comercial 2. Tchau!